Olá galerinha do YouTube olha se você tá chegando agora aqui no canal da adulta vocês nem sabe quem eu sou né mas pensando bem eu vou falar eu sou o boi da cara preta e se você gosta dos nossos vídeos não se esqueça de se inscrever deixar seu like e não perder todos os nossos vídeos aqui no canal então se inscreve deixe seu like ativo Sininho e até a próxima